Fala pessoal, fala pessoal que gosta de passarinho, vamos ver os periquitos australianos entrando na gaiola? Pera aí, tá aí os passarinhos, todo mundo querendo entrar na gaiola, é? Já tá, papai vai soltar aqui, pera, pera, papai vai soltar pra vocês entrarem, pronto. Aí, agora os passarinhos já podem entrar na gaiola, todo mundo olhando aí, ai que lindo. Vamos entrando, é um, é dois, é três, vamos entrar, vamos entrar, moçadinha, quatro, vamos bonequinho, vamos bonequinho azul. Não filho, não é pra ir não, é pra lá, olha tem passarinho de fora ali ainda, hein, olha, são seis passarinhos. Eita, as coisinhas bonitas, vamos entrar na gaiola, vamos entrar na gaiola, vamos, vamos, isso, briga pra entrar, isso, faltou um, faltou um. Corre filho, corre filho, corre, aê, muito bem, foi todo mundo com medo. Se gostou, inscreve aí pra ver as novidades, deixa aquele like pra fortalecer.